O trator é antigo, mas devido aos equipamentos é avaliado em 25 mil reais. Os suspeitos ainda levaram um tanque e uma caixa d'água. O fazendeiro de 64 anos conta que um corretor foi até a propriedade dele quando viu o caminhão saindo com a carga e suspeitou. E ele me ligou quando chegou e falou, o senhor vendeu o trator? Eu falei, não, não vendi nada. E ele disse, olha, então estão levando. Foi aí que eu saí correndo e solicitei a polícia. Depois o fazendeiro correu para a propriedade e no caminho viu o guincho com o maquinário. Encontrei com eles próximo ao posto do amigão. Dizem que compraram o trator, o tanque, tudo foi comprado de um senhor Hermes, que eu não tenho ideia de quem seja. A propriedade rural fica a 8 quilômetros da BR-163, aqui no município de Jeraguari, em Mato Grosso do Sul, e não há ninguém cuidando dela desde outubro do ano passado, pois ela está à venda. O suspeito de 37 anos, que seria o responsável por buscar a carga, foi indiciado pelo crime de furto, assim como o irmão dele e até o motorista da empresa contratada pelo transporte. Fica difícil a gente dar credibilidade para a versão dos três, porque a partir do momento que você vai fazer qualquer tipo de aquisição, seja de imobiliário ou imobiliário, você tem que tomar todas as precauções, ainda mais no mundo hoje moderno, que tem cheio de gente dando golpes. A circunstância ali está bem esquisita, essa versão dele. A polícia ainda vai investigar se os suspeitos detidos pelo furto desta carga podem ter participação em outros crimes do mesmo tipo na região. Durante a entrevista aí, não vamos conversar com eles, tem outros crimes na região, similares aí, que de repente podem ser os mesmos autores. Mas, de plano, eu já digo para você que serão autuados em fragrante por furto. Então, vamos lá.